Oi, Deusa, maravilhosa! Tudo bem? Ai, que coisa boa! Estamos aqui para mais uma prática, né? Mais uma prática poderosa de lua minguante. Uma prática poderosa de enxaria, de encerramento de símbolos. Então, eu vou te convidar a gente sentando de forma agradável. Você pode trazer tanto um calcanhar próximo do perinho e o outro à frente. Como deixar os pés por baixo das pernas, dos joelhos, para te ajudar a ir liberando o sanguíneo, com uma almoçada em baixo dos colores. Entende? Está escolhendo aí a variação que é melhor para você agora. Mas já vamos começar aqui com as mãos estarramadas no sol, na linha dos ombros. Os olhos bem abertos, esses dedos, tá bom? Sente os seus olhos, abre teu coração, sustenta teu frente. Vai percebendo se os ângulos estão fechados, tensos e vai um pouco para trás. A gente vai começar aqui esse movimento de vocação. Deixando a variação para frente, próximo das orelhas e atingindo o pulmão novamente com as mãos. E o espírito, a mão de o ar, pressionando. Tenta bem e tenta arredondar o fim que possível para o pulmão. Tá aí? Já começando direto no movimento. Por quê? Porque através do movimento a gente consegue acessar a parte do nosso cérebro, do nosso ser. E é para alcançar o silêncio. Então, através desse movimento a gente vai dando aquilo que o nosso corpo pede. O que a nossa mente pede, que é uma instabilidade ali, uma constância. Para depois a gente vai alcançar esse silêncio. Muito bom. Agora vai percebendo que um lado é todo, o balão. Vai tentando fazer uma forma elevada. Tem a redondar, sustenta o ventre. E deixa em cima. Vai percebendo se as mãos conseguem descer um pouco mais quente. E peito aberto, coração aberto. Ponto e vence esses estupendimentos. Tocam o solo. E a testa vai se aproximando do solo, do queixo e do peito. Continua o movimento de um lado para o outro. E dá um pouquinho para o ombro. Serra aqui no centro e vem trazendo a testa nas mãos ou no mão, abra-se com a mão, pegando os cotovelos para o lateral, inspira-se em tudo que eu vejo, expande bastante, perfeito, os lados para cima. Retenha com o ar, segura o ar o máximo possível para você agradávelmente, sustenta bastante o teu perinho, o contrário do teu perinho, o máximo possível. Solta o ar pela garganta, aperta o teu perinho, vem retornando aqui para cima, vem retornando, mãos sobre o fioleiro e solta puxar o pernado, se quiser se quiser. Coloca o outro pé para frente, o outro próximo perinho. A gente ir polarizando, a gente ir retratando esse quadril de forma amorosa e polaridades, né? A gente está trabalhando isso, percinho, 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 voltando, aproveitando, conhecendo o nosso corpo, aquilo que ele mostra para a gente. A nossa mesma coisa por exemplo, a nossa base, o colozinho, suspira, elevando a longa os próprios presos, gravando. Com o respirator, apagando. Segura o ar, contrai o perinho, manos, e muito forte, contra a graça antirondônia, segura, segura, te empurra para cima. Muito forte, muito forte. Teste pela garganta desse ambiente. Deixa a cabeça olhar para um lado, depois para o outro. Inspira sempre, solta. Se o seu queixo fosse em direção a cada um, vai percebendo se os ovos estão bem abertos e abaixados. O topo da cabeça em buscar o céu, em buscar a luz, a expansão, a elevação. Vai na cabeça para o lado e deixa o queixo ir em direção ao céu e depois até a terra. Assim, respira, espira, espira, as ótimas. Vai habitando a tua pele, vai percebendo as limitações que estão se apresentando, vai percebendo. Desconfortos e acolhendo-se livremente até a tua respiração que você está indo. Como isso aconteceu, no tempo, liberdade. Deixa a cabeça vindo sempre, vai para o outro lado. Deixa a cabeça, deixa a cabeça, deixa a cabeça, deixa a cabeça. Vai naturalizando. Minha idade, desceante, deslourada, deslourada. Deslourada. Vindo espalhada pelas mãos de pé. E nasce lá no topo da cabeça. No topo da cabeça, ali, interalhece. Se entorna, fica com todo o teu corpo. Com todos os dias que você tem, vem agora com a cabeça de dentro, o queixo no meio. Vem arredondar o queixo no meio, depois deixando o queixo no meio, essa mão um e depois o outro. Começando a ascensura, de cima para baixo. Aprender, esperar um pouquinho, acessando o outro. A gente está no meio, para a gente ver como vai ser o nosso. Um passo, deixando aqui a cabeça bastante, os dedos, tá? Deixa o pau estender. Vem sentindo as falanges, sentindo a nariz. Um pouco mais. Um pouco mais. Do outro lado. Pode dar para esse movimento, né? A gente tem que dar para a mão, a cara dele, depois de cá. Dovemos. Do outro lado. Um pouco as mãos e um pouco as articulações. Abre os braços na lateral. na linha dos seus ombros, mãos bem abertas na frente, para o meu coração, e na nariz, desde o seu corpo, com a mão do seu braço, e em direção aos seus ombros, todas essas reivindicações, nesse ritmo, me inspira deixando as mãos reivindicadas, fazendo a torre de lótus, punhos e pão, dedos, mindinhas e polegares, e tocam, e o resto se abre, da material, torre de lótus, padrão, e o trato, traçando já essas reivindicadas, essa filosofia milenar, que é o yoga, e o inconsciente coletivo, então a gente está acessando aqui, mil e mil anos de sabedoria, e o yoga, deixando isso, expandindo o nosso ser, que é a brincada, vai sair bem, depois, deixa essa flor de bloco, se lua para o céu, inspire, e a espécie, e a espécie, e a espécie, e a espécie, e na frente do coração, rebaixa os ombros, rebaixa o corpo, e a espécie, e a espécie, e o corpo, nas duas costelas, e fecha os dedos, e a espécie, e a espécie, O que a gente vai perceber mais profundamente agora é que o nosso coração está mudando e abundadamente, vivo e ativo, mas de teus olhos. O teu exalado, você fecha as mãos, o teu índio virá e se abre na vida, o teu coração vai ser a luz, ele entende nesse momento que você quer viver. Olha isso pra você, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, mas eu falo isso com a pessoa mesmo, eu quero viver, eu escolho viver com uma abundância. E pra isso, eu deixo ir tudo que me limita, tudo que me trava, tudo que não serve, ciclos que precisam ser encerrados, eu permito terminá-los aqui e agora. E eu me abro para o novo, para uma vida abundante, eu me abro para o novo, para uma vida abundante, eu me abro para o novo, eu quero viver, eu escolho viver. Deixar nossos pés e aí para a lateral, cerca aqui de dois, três palmos à frente do corpo. Peço totalmente tocando no sol, se necessário, se compreendo aqui, para te ajudar a suspeitar, ou atuar a batida, ou atrás, deixando as mãos sustentando a coluna. Pode ajudar a nossa glútea se afastar. A gente está precisando fazer as mãos aqui, porque é através das técnicas respiratórias, dos pranayamas no yoga, que a gente demonstra que queremos viver, tá vendo? É assim que o nosso sistema, todos os nossos sistemas, o sistema respiratório, né? é nervoso central, tudo isso, essa máquina até feita maravilhosa, que você é, entende! E você quer viver na mudança, na mudança. Eu pensei, vai ser a dor de respiração, ela tá pouca, ela tá escassa. Por isso, vem refletindo, vem do dia a dia, a ser, não na mudança. Vamos fazer esse camada agora. Senta lá no lado atrás ou ali na frente, abre o peito, empina levemente, tem um pouco no canto assim, assim. Lá no solo, também no quadril, tração aberta, fecha os olhos. É necessário para a mão alcançada embaixo do sol, pra evitar esse alinhamento, em caixa do quadril também. Inspire em quatro, um, dois, seis, quatro, cinco e o ar, contraindo o máximo possível teu corpo genitário. Sentando teu ventre, posicionando essa força pra cima. Solte pelas carinhas. Um, dois, três, quatro, sustenta feridas, cinco para o ar. Entraia teus órgãos genitais e abre também. Solte a língua dentro da boca e... Um, dois, três, um, dois, quatro. Um, dois. Um, dois, duas, três. Um, dois, dois. Um, dois, três. Pressionando mais forte. Deixe essa energia subir pela tua coluna vertebral. Deixe essa primeira linha ser ativada, essa serpente e a energia da vida. Mais propósito. Falta aí um novo. Vamos falar de uma vez com um fácil de entregue e vontade. Que você quer demonstrar para o teu coração, para todas as camadas do teu ser. Que você deseja viver com vontade, com propósito também. Inspire. Um, dois, três, quatro. Influir o ar. No caia o máximo que possível no perigo. Feche esse canal vaginal, mulher. E sinta essa energia circulando como uma espiral no teu interior. Abraçando todos os teus órgãos e vitalizando o mundo. A vida vindo para você extremamente abundante no prana, energia mental. Ostenta. Ostenta. Salta pela garganta, libertando tudo agora. Muito maravilhoso, né? São poucas técnicas para a gente. Para a gente sempre esteja com certeza. Também. Vai se pericar completamente. Bem, gratíssima. Prata pela garganta. Pés. Bem abertos, bem afastados. Para a lateral, para a gente recuperar esse quadrinho. Braços na lateral. Dá um balanço. Um lado e pro outro com esse quadrinho. Como se você massageasse ali. Um depois o outro. Relaxa esses ondas. Um depois das orelhas. Balança, 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 balança. Deixa essas coxas balançarem. Vibra, vibra, vibra. Deixa o corpo inteiro vibrar. Balança. Balança, 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 balança. Muito, 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 muito. Deixa tudo ser ativado. Deixa tudo fluir. Terra. Para. Direção. Direção do teu coração, conversando com as camadas do teu ser. Dizendo. Eu quero que, no lado, eu acesse o teu coração, a vida do teu coração. Vem unindo os teus pés. Deixando eles juntos. Deixando eles no solo. Trazendo o joelho no teu peito. Abraçando. Relaçando os teus dedos com as mãos. E, sem deixar esses ombros saírem do solo. Vai deixando os ombros para baixo. No solo. Então, as escápulas, aí, bem encaixadas no solo. Isso aqui está muito difícil. Quem sabe as mãos atrás da coxa. É o seguinte, para você. Vai perceber. Ela calma esses ombros para baixo. Vai ficar mais abrindo bem. Rotaciona os teus pés. O teu calcanhar. E aproveita. Enruga bem os dedos. E depois abre quando passa lá em cima. Fecha os dedos por baixo. Abre. Abre. O outro lado. Deixa tudo ficar gostoso. Agora, a gente vai segurar. Uma mão no pé. A mão no cara do pé. A outra. Passando aqui para o dedo. As duas mãos. A mão no pé atrás. E trazendo esse pé. Direção ao peito. Como foi agradável para você. Atenção no ombro. Não subindo. Fecha. Então, é muito difícil essa variação. Deixa o outro pézinho próximo do glúteo. Tocando no solo também. Vamos lá no lado e no lado e no lado. Para conseguir fazer a lateral contra o meu joelho. e depois, voltando. Respiração extremamente completa. E a respiração completa é quando a gente enche o peito, enche as costelas e enche o peito. Começando de baixo pra cima. E se essa ordem ainda não acontece, tá tudo bem. Com o tempo a gente alcança isso. Então, se você tem alguma dúvida, me manda uma mensagem no privado e a gente vai melhorar isso. Notícias. Quando o mundo consegue evoluir, consegue ter três escritórios, tá? Quando o mundo começa do começo. Bom, deixa esse pé aí embaixo, um lado bem. Sente a diferença de um lado ou do outro. Perceba o que está acontecendo no interior. É assim. Os olhos fechados. Balançando novamente, uma vibração. Balança esse quadril, balança essas pernas, deixa balançar. Balança, 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 balança. Sente o teu peito balançando também. Tudo balança. Bem molinho, bem molinho. Sacode o quadril pra um lado e pro outro. Balança, 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 balança. Balança, balança, balança. Isso, perna. Balança, balança. Balança, balança. na conexão com o teu peito superior. Força maior. Força maior. Força maior. Força maior. Força maior. O teu peito superior. Deixe os olhos abertos, em cima das orelhas, próximos do solo, perceba se você não está contraindo a tua língua, perceba se você não está contraindo o teu rosto, não precisa contrair nada nesse momento, começa a rotacionar teu calcanhar, lá em cima abre bem os dedos e depois fecha. Olhando. Você acessando a pele, acessando. Você acessando. Você acessando. Você acessando. Você acessando. Vamos para o outro lado também. Respiração extremamente completa, ampla, lenta. Exalenta. Vamos lá. Segura esse pé. Esses calcanhares. Calcanhar. E trazer esse pé em direção ao queixo, como se ele vier assim em direção ao queixo. Como foi agradável para você, sem forçar. Tá vendo? Deixa eu ir para um lado e ir para o outro. Abrindo um pouco mais esse quadrinho. Cuidado. Cuidado. Cuidado com ombro. Vai deixando. Vai deixando o movimento se amplificar, quando você leva o joelho para um outro lado. Agora a gente vai unir a sola dos pés próximo do perinho Se o próximo estiver muito tenso leva os pés mais para baixo vai escolhendo mãos abertas no solo palmas das mãos para cima balança com um lado e para o outro esses joelhos a abertura para deixar ir a abertura para deixar fluir a abertura para deixar limpar Encerra o movimento dos joelhos e a gente vai trazer agora o movimento para a pélvica, tá bom? Encaixa e abre encaixa e abre encaixa e abre Esse abrir você não precisa culpar, tá bom? Você só neutraliza a coluna então você vem trazendo a pélvica e depois solta inspira trazendo solta, neutralizando expira trazendo solta, neutralizando nesse trazer contrai velho perinho o soltar solta velho perinho com teu pé direito vem deixando ele passar do lado com o outro joelho deixando esse joelho vir para o solo fazendo uma torção o outro braço o ombro fica no solo e você vai olhando para o outro lado deixando o ombro mais próximo possível do solo longe das orelhas, tá bem? Solta o ar murchando bastante esse lembre deixando a bochecha se aproximando do solo pro outro lado e expira trazendo pés unidos novamente e solta o ar girando pro outro lado fazendo a torção bochecha olha pro lado contrário olhos olham pro lado contrário e a bochecha vai tocando se aproximando do solo vai fechando as costelas contraindo o ventre ativando o perinho e girando no máximo possível agradavelmente sem ar e inspira retornando deixando novamente os teus pés unidos em borboleta a barrasana a gente vai fazer só mais um movimento aqui que vai ser bem importante pra gente mãos na linha dos ombros bem pra baixo dedos nos solos firme esses dedos firme os braços encaixa a escápula lá atrás abrindo o peito e já elevando ladril pra cima pés estão unidos tá bem? sola uma contra a outra então a gente tá com o pé na lateral no solo vai unindo teus ombros aqui atrás aproximando teus cotovelos contrai muito os glúteos murcha esse abdômen contraindo o core e o ombro ele faz extremamente vai deixando os joelhos caindo pra lateral abrindo e aqui em cima contrai e descontrai teu perinho mais forte inspira contraindo solta descontraindo e nesse contrair vem sentindo a força que vem subindo quando você contrai o perinho uma força que começa lá no perinho e vem subindo pro teu ventre chegando no teu plexo solar só mais alguns instantes sustente mulher você consegue sai dos pensamentos e da mente vem habitar o teu corpo calma calma com carinho vem tocando primeira coluna depois calma os abraz os joelhos próximos o teu perinho deixa ele pra um lado do outro massageando um pouco mais segura cada joelho como se eles viessem descer pra lateral e a gente vai fazer esse movimento de abrir indo lá embaixo trazendo novamente e indo pra lateral respire solte agora eita completamente forma mais agradável vai dar uma balançada nesse quadril só pra ajeitar e encontrar o teu eixo novamente abre bem os pés abre bem os braços deixa tudo entrar calma os meus olhos deixando os lábios sempre pra trás ainda solto dentro do outro na próxima vez na próxima vez que você ficar na luz com a coloração rosa vem se aproximando de você o tecido brilhante voando e na próxima vez que você ir tirar o tecido que vai ser que vai ser troca a tua velha repousa como você vai ser o tecido do águio agradável a próxima vez que você ir e o tecido virá essa energia penetra os seus corpos vai direto também dos partos mais dentro e né troca o tecido da luz que é essa arte do amor e vai com a 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 Se a energia começa a falar pelo teu sangue, pelo teu sangue e pelas células, a sorte que te defendem, a paz e a vida, o seu desejo. A energia começa a falar pelo teu sangue, a energia principal que controla as emoções. Começando pela base, a teu perigo, a teu boxe. A alma está sendo liberada, acolhida e liberada. Vai percebendo que medos, traumas, memórias que antes trabalhavam. O que há, nota de sentimento. Estão sendo liberados, através dessa luz rosa e do reino. A alma, a alma. A alma. Mesmo que o sentimento ou o pensamento de ele, agradeça por ele. E atrapalhe o proclado, pra essa mentalização, dessa impulsão rosa. Tá habitando o teu corpo. Teu sangue. Físico. Mental. Principal. Energético. Então, os abraços dos homens do Pai, o prazer de uma vida é restaurado nesse momento. Então, você tem a criação de uma manifestação dessa perna, está saindo da mesma maneira, restaurado e ativado. Mais assim, o flexo solar na boca do estômago, descendo para o universo, passando por essa luz analisada. Então, você se tornando cada vez mais em verdade, cada vez mais em tudo o que você faz, com tudo o que você é, com tudo o que você escolhe, tem como verdade, com tudo o que você faz, com tudo o que você é. Mas assim, o coração, todos os amores não correspondidos, com tudo o que você faz, com tudo o que você faz, com tudo o que você faz. Então, você tem a criação de uma vida, com tudo o que você faz, com tudo o que você faz, com tudo o que você faz, com tudo o que você faz. Você tem a criação de uma vida, com tudo o que você faz, com tudo o que você faz, com tudo o que você faz. Você tem a criação de uma vida, com tudo o que você faz, com tudo o que você faz, com tudo o que você faz. É, 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 é A garganta sendo libertada das cordas bancárias, mas a índole, a língua de leite e a grita, enquanto o canal vaginal sublime, recebe-se uma esposa de água. A garganta é a sua esposa de uma maneira mais pura, amorosa e verdadeira posição. O seu terceiro olho. A nova visão te é dada. O seu terceiro olho. Nesse instante, todas as nuvens, toda a negrinha, tudo aquilo que estava obscuro, não estava claro, estava confuso. O seu terceiro olho. O seu terceiro olho. O seu terceiro olho. O seu terceiro olho. A sua mente se escrava. O seu terceiro olho. O seu terceiro olho. O seu terceiro olho. O que você é. O que você entende. E os seus pensamentos. Geram o seu sentimento. Você integra isso. Você entende que tudo o que você pensa. Você manifesta no seu pé. Você está tudo bem. E as vibrações negativas. Mas você está com você. Você não fez. Você não fez. Você não fez esse sentimento. Pegue esses pensamentos negativos. Deixe eles serem envolvidos por essa luz vivosa. Incondicional. Sopra pela boca. Deixe esses pensamentos envolvidos. Para tantos. Terem entregues. Libertados. O teu ser. E irem para o universo. O universo sabe. O que fazer com Deus. Sabe transformá-los. Transmontá-los. Naquilo que eles precisam se tornar. Para a tua evolução. Perceba como tudo se torna mais leve. Você compreende. Com a tua evolução. Perceba como tudo se torna mais leve. Perceba como tudo se torna mais leve. Todo vestido de afeto, todo vestido daquilo que está impedindo da grande manifestação Diante daquilo que está tentando ficar fora da glória de Deus e a terra – – que é tomara Ok, tanto transmitida,像os de beds de adicção, refletindo suas cabeças à plants O corpo do ódio se está em pó, devem ser f女 na terra – Vorarence, seu cavalo Se a criação entre as sotras, portanto aしまônica e a força ambiente A voz da vida é constante, é grande. Ela vem se espalhando cada partícula do peixe. Você se espalha como esse espelho de luz. Você se espalha como esse espelho de luz e cor ao amor. Essa é a tua receita. Sempre que você desejar, você está em paz. Ela se fecha com o olhos. Ela se espalha. Você se espalha como esse espelho de luz. Parte da sua vida. Você se espalha. Parte dessa luz. Ela se espalha. Você está aqui, meu amor. Você é o nosso próprio momento presente. Você está aqui. Você tem o futuro, os teus pensamentos dentro deles, silenciados nesse momento, e você tem o futuro, os teus pensamentos dentro deles, silenciados nesse momento. E você tem o futuro, os teus pensamentos dentro deles, silenciados nesse momento. E apenas um ruído você consegue separar isso com a essência de luz e colocar a luz nessa sombra que se apresenta para te ensinar sobre você. Fazer sabedoria, intuição, autoconhecimento, autoestima, elevação e transformação. Se você desejar, pode me dar mais tempo. Eu vou te deixando com você mesmo, um beijo no teu coração. Então, fique em paz e lembre que você não é os seus pensamentos, nem os seus sentimentos. Os seus sentimentos vêm a partir daquilo que você alimenta pensando. Então, acalme, silencie, respire. E você vai encontrar essa essência de paz, uma hora e nem. Bem, bem, beijo no teu coração. Namastê.